É de comer ou de brincar? Eu acho que é de comer. Errou, Gabizocca. Final da fila. Tá bom. Ô, Luizoco, é de comer ou de brincar? É de brincar. Acertou. Mola, Gabizocca. Para, Luizoco. Vamos brincar de mola. Mola, cara. É de comer ou de brincar, Gabizocca? Comer. Acertou, Gabizocca. Toma. Eu não gosto disso. Eu gosto então, produção. É de comer ou de brincar, Luizoco? De comer. Agora você come. Você falou que gosta. Deixa eu ver pra você, amigo. Pera aí. Não, para ele, hein? Não, Luizoco. Não, para ele. Que delícia. É molhadinho da piscina, hein? Que delícia. Gente, cloro. Eu acho que eu fiz pipim. Gabizocca, você tem que comer o machimelo agora, Gabizocca. É de comer ou de brincar, Gabizocca? De brincar. Acertou. Que delícia. Um profit. O que eu devo fazer com isso? Jogar aonde? Na boca da produção. Sim, Luizoco. É de comer ou de brincar. Ah, pode ser uma lásqueda de comer. Acertou. Toma. Toma na boca, Luizinho. É de comer ou de brincar? Brincar. Toma isso. Um pop-it. Ah, esse eu gostei. Pop-it. 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 Comeu. Pop-it. O Luizoco está mal. O Luizoco está mal. O Luizoco... O Luizoco... Acho que o fantasma pegou o Luizoco e fez alguma coisa que sai. Vai. O Luizoco, de comer ou de brincar? Hum, de brincar. Ah, caraca. Saco de miçangai. Amo miçangai. O quê? O que eu sou? É saco de miçangai. O que é miçangai? Nunca viu miçangai? Ai. Vixe, que o vizinho, Luizoco, não está bem mesmo. Gente, o homem é miçangai. É miçangai, Luizoco?